Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pique na Frozen Aquecimento novinha tu gosta, aquecimento novinha tu gosta Rebola de frente, rebola de cor Rebola de frente, rebola de cor Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Então encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Novinha, eu quero te ver contente Não abandona o peru da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vim aqui na favela, pra sentar no post Um acento, pra sentar no post Um acento, pra sentar no post Eu vou sentar com a xerepa devagar Bota, 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 b O DJ Juan, o DJ que é uma deseja Geral ligando o flash do celular Liga o flash do celular aí Porque vai começar o fundo sim Liga o flash do celular Que a putaria começou Liga o flash do celular Que a putaria começou Só quem já tá louco Só quem já transou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Ei, oh Ei Esse é o DJ Juan O DJ que é uma deseja Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai começar a putaria O ACM, porra Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja O DJ Juan